A Polícia Militar da cidade de Lagoa Formosa realizou uma grande operação na tarde desta quarta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Babilônia. E o Sargento Mota fala sobre essa realização, dessa operação que resultou na apreensão de drogas e também teve um preso, Sargento. Olha, a Polícia Militar de Lagoa Formosa já vinha acompanhando esse cidadão, que já é bastante conhecido no meio policial, que já possuía diversas passagens, principalmente para o tráfico de drogas. A gente já vinha acompanhando aí, após algumas denúncias anônimas, sobre a continuidade dele nessa atividade, do tráfico naquela região. E hoje, durante o patrulhamento, nós localizamos esse cidadão, quando a gente conseguiu visualizar, ele saindo da residência e adentrando então no sítio que fica frente à sua residência. Nós, então, aguardamos por um instante, porque a gente julgava que ele já ia no mato para buscar essa droga, porque a gente já tinha conhecimento que essa droga dele ficava escondida nesse mato. E minutos depois, quando a gente adentrou nessa fazenda, nessa estrada de sinal, que dá acesso ao sítio, nós a deparamos com ele com uma embalagem plástica na mão. Possivelmente, a gente já viu que ele ficou no pico, que seria droga. Ao tentar fazer a abordagem, ele, cidadão, então, já rasgou essa sacola e jogou sobre a vegetação ali, um pó branco, né, semelhante à cocaína, e tentou evadir. Nós conseguimos, então, fazer essa abordagem. E, diante, então, da fundada suspeita que realmente ele estava naquele matagal buscando, né, a droga que ali ele já vem guardando, armazenando há muito tempo, Nós solicitamos, então, em partes, com apoio da agoniação do pessoal do Canil, que compareceu à Lagoa Formosa e nos auxiliou nas buscas. Alguns metros à frente, onde a cidadão foi abordada, utilizando ali os cães, prejadores, conseguiu, então, localizar uma barra, uma barra de droga, de maconha, com aproximadamente um quilo. No momento, então, nós fizemos, então, a varredura nos imóveis da cidadão, que são dois imóveis que eu tenho no bairro do Babilônia, também em volta do campo, onde ele foi abordado, próximo a esse sítio, o campo de futebol, que existe nesse local, e não foi localizado mais nenhuma quantidade de drogas nesses locais. Durante essas varreduras, nós tivemos também uma informação anônima, um cidadão que chegou próximo e disse que não queria se identificar, né, não se identificado, mas, e pediu, falou, ele fica mais embaixo, nesse sítio, onde existe uma casa já demolida, que nesse local existe lá uma poça, existe um banheiro com uma poça, nesse local lá a gente visualiza sempre esse cidadão nesse local, certo? Inclusive, ele relatou também que houve, né, da residência dele, que fica no bairro Babilônia, houve disparo de tiros, né, disparo de arma de fogo nesse local. Então, munidos dessa nova informação, nós deslocamos novamente com os cães, pedimos apoio aqui aos militares que estavam no horário de descanso, na água famosa, e deslocamos para esse matagal, quando nós fizemos um intenso rastreamento, e procuramos isso, então, localizar lá nesse local, mais três caixas de munições, calibre 22, totalizando ali aproximadamente 150 munições, nove munições calibre 12, e parece que oito munições calibre .38, e também nesse local uma balança de precisão. E para nossa surpresa, quando a gente continuava ali aquela varredura, no meio a essa vegetação, aos entulhos dessa construção que havia sido demolida ali, nós localizamos também, dentro dessa fossa, dezenas e dezenas de papel, esse papel sulfilmo, que é utilizado pelos traficantes para a embalagem da droga. E levando a crer que nesse local lá, então, já foi desembalada, né, como a droga chega em embalagem aproximadamente de quilo, e que depois é feita em porções menores, leva a crer que já foi desembalada nesse local lá, dezenas e dezenas de quilos, né, de drogas nesse local. Que não deu para a gente recolher todo o material, devido ao local que ela está armazenada, que é dentro de uma fossa, mas foi recolhido lá nesse local, parte desse material que ele será encaminhado para a perícia. Sérgio Nelton, então, o Pedro Duques da Cruz, 34 anos, foi conduzido aqui para o pelotão da Polícia Militar de Lagoa Formosa, em seguida ele será levado para a Delegacia de Polícia Civil em Pátio de Minas, e entrega o delegado de pelotão para as providências cabelhas. Isso, nós estamos em andamento, a ocorrência, nós estamos relacionando o material, encerrando aí o relatório desse evento, e posteriormente ele será conduzido e apresentado, então, a autoridade de polícia de Juiciário em Pátio de Minas, que automaticamente deverá fazer, então, a laboratório do Fragante, tirando da rua, então, mais esse traficante.